Inversal Ele pode chorar E vai ter um mundo melhor Vai entender a minha diversão Desculpa, mas eu sou a pessoa Um, quatro Inversa, amor, amor Pode chorar, chora, baby Pode chorar, chora, baby Mas eu fui mais um Pode me sufrer Demorar pra qualquer um Mas eu vou pra você Pode chorar, chora, baby Pode chorar, chora, baby Mas eu fui mais um Pode me sufrer Demorar pra qualquer um Mas eu vou pra você